Olá, aqui é Robert Abraham e sejam bem-vindos para mais uma apresentação da American Seminars. Eu fico grato por poder dividir com vocês algumas das poderosas técnicas de vendas que eu tenho adquirido com meus anos como gerente de vendas em várias empresas que administrei, como treinador profissional de vendas em dezenas de empresas brasileiras e americanas, inclusive nas minhas próprias empresas. Então, nesta apresentação você vai aprender uma das habilidades críticas no processo da venda, o fechamento. Mas antes de aprender essas técnicas, é bom destacar o fato que o fechamento das vendas depende muito do que você fez antes de fechar. Na verdade, o fechamento é apenas uma parte do processo da venda. Para vender qualquer coisa, você tem que passar por três passos. Prospectar, apresentar, acompanhar e fechar. Então, na primeira fase, você tem que prospectar, tem que achar clientes para vender o seu produto. Nesta área de prospectar, você tem que saber como achar esses clientes, como abordar esses clientes. No segundo passo na apresentação, você tem que explicar o seu produto, você tem que criar afinidade com o seu prospecto. E projetar uma sensação de confiança, explicar o que o seu produto ou serviço está fazendo. E você tem que provocar um forte desejo do seu produto ou serviço na cabeça da outra pessoa. Então, fazer com que ele se torne um desejo ardente de fazer negócios com você. Nesse passo, você vai lidar com as objeções. Então, só então, você vai acompanhar e fechar. Você vai estar pronto para fazer o fechamento. O fechamento é importante, sim. Mas você não pode fechar se você não fez um trabalho excelente na prospecção, qualificação, apresentação do produto e lidar com as objeções. No passado, muita ênfase foi dada na área de fechamento das vendas. Todo mundo falou. O fechamento é a coisa mais importante. Hoje, muitos especialistas alegam, entre eles também eu, que o antigo modelo de vendas mudou. Hoje, na era de ceticismo e dúvidas, é muito mais importante colocar ênfase na fase 1 e 2 da venda. Que é prospectar, apresentar, criar confiança. E na sua apresentação, demonstrando que você é a melhor e mais confiável opção. E não só isso, com um menor risco. E se você fez um bom trabalho nisso, o fechamento vai acontecer naturalmente. Esse vai ser subentendido. Entretanto, o fechamento é, obviamente, a parte mais crítica no processo da venda. Porque se não é feita de uma maneira correta, pode levar tudo o resto a uma sensação frustrante de perda de tempo. No curso Vendas para os Vendedores que Odeiam Vender, gravei uma das minhas palestras de 6 horas e a acompanhei por uma postilha digital bem detalhada. O curso pode ser encontrado no site www.seminarios.com.br ou no site www.hipnotizar.com.br. Nela ensinei o processo da venda desde a fase inicial da postura psicológica do vendedor até o fechamento. Desde a publicação do curso de vendas, recebi muitas reações e elogios calorosos por ser um curso bem prático, mastigado e que serve para todas as indústrias. Uma das reações que me surpreendeu foi que muitos vendedores me disseram que eles nunca aprenderam essas técnicas em nenhum lugar. Muitos reclamaram que o treinamento em vendas que eles fizeram na empresa deles foi bem no lado motivacional e da oba-oba. Então, meu amigo, se você já fez meu curso de vendas, eu tiro meu chapéu para você. Porque você é uma pessoa que entende as regras do mundo. Você entende a lei da causa e efeito. É que nada acontece sem investimento. Você já está na frente de muitos outros profissionais de vendas porque, de fato, há pouca cultura de vendas no Brasil. Isto, felizmente, está mudando como o ensinamento dessas informações. As pessoas ficam mais profissionais e mais bem-sucedidas. No curso de vendas para vendedores que eu adianto vender, eu coloquei 20 técnicas de fechamento. Neste curso que você está ouvindo agora, eu vou colocar 30 técnicas e conceitos de vendas a mais. Algumas são apresentadas em uma abordagem totalmente nova e outras com técnicas totalmente diferentes. Mas todas elas devem se tornar uma parte de você. Você nunca deve ficar imaginando porque é que uma pessoa disse não para você. Ou que as pessoas querem mais tempo para pensar.